E aí, maluco, beleza? Essa moto aí é minha, mano. Como assim, cara? Essa moto é minha, cara. Eu fui roubado na rodovia esses dias. Olha a flaca dela aí. Essa moto é minha, ó. E nada, essa moto não é sua, não, cara. É lógico. Ai, 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 Luke, Luke, porra, porra, porra. Que isso, mano? O que é isso, cara? Para, maluco, essa moto é minha. Pega o carro, pega o carro. Fala, galera. Beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, galera. E olha aqui, mano. Eu estou aqui na oficina, galera. Agora são 8 horas da manhã, mano. Porque eu estava, galera. Ontem eu e o João, mano, ficamos a noite toda aí mexendo no motor desse Renan Duster aqui, galera. Mas não é ele o foco hoje, não, mano. Olha aí, galera. Graças a Deus, mano. Hoje era para me estar mexendo, galera, na Brasília, mano. Só que eu liguei para o cara lá e falei que hoje não ia dar para me mexer nela. Sabe como é que a mecânica é enrolada, né? Mas eu não sou desse, galera, porque não deu mesmo. Aquele dia, no outro dia de manhã, mano, o Luke, galera, levou o meu polo lá em casa, entendeu? Para pegar o goleta dele, velho. Eu estava com saudade do meu polo já. Na hora que ele chegou, eu já dei aquela lavada nele, galera. E o polo está do mesmo jeitinho, cara. O Luke é bem cuidadoso aí. Estava até com saudade do meu polo já. Mas aí, galera. Ô, João, eu vou estar indo lá, mano. Mais tarde, se der, eu passo aí, beleza? Fica com Deus aí, mano. Vamos sair aqui, galera. E a gente troca uma ideia aqui. Legal. Deixa eu dizer para vocês. O cara do Duster vai vir buscar aí, tá, João? Pode ficar de boa. Senão ele inventa de querer levar o carro. Mano, eu não vou passar na estrada de terra, não. Vou passar aqui no asfalto mesmo. Vamos embora. Galera, o Luke, depois que ele foi embora, velho, ele me ligou e falou... RD, eu estou precisando conversar com você, mano. Falei, não, cara. Beleza. Onde você está? Você está na sua casa? Ele falou... Pois é, mano. Eu mudei, entendeu? Eu não estou naquela casa... Da cidade... Daquela cidadezinha mais, não. Agora eu estou morando com a minha tia. Galera, e quem é a tia do Luke? Vocês não vão acreditar. Eita, esse cara aí, ó. Viu? Viu o seu invento de cortar ele, galera? Eu ia me lascar aí. A tia do Luke, galera, é a mulher que mora lá na minha casa, mano. Aquela casa que eu tenho, que é alugada, entendeu? A primeira casa que eu tive, eu aluguei ela, galera. Deixei lá para aluguel, entendeu? Pessoas morarem de aluguel. E a tia do Luke, cara. Na moral, eu não sabia disso, não. Entendeu? Ele nunca me falou nada. Que ele tinha uma tia... Caramba, será que esse aqui... Eita, velho. Hoje a gente está com azar, hein? Eu não sabia que era a tia do Luke, não, galera. Ele nunca me falou, nunca citou nada. E ele disse, galera, que ele estava passando por dificuldades, mano. Entendeu? Pelo telefone, ele falou isso aí. Que estava passando por dificuldades. Que estava querendo conversar comigo, galera. Falei, beleza, mano. Se só você me passar o endereço certinho, foi aí que ele me passou o endereço lá da tia dele. Aí eu falei, não, eu estou indo aí. Já, já, eu já colo aí, mano. Amanhã eu vou ir. No caso, é hoje, né, galera. Aí eu vou estar indo lá para conversar com o Luke. Trocar uma ideia com ele. Eu vou chamar ele para ir lá em casa, né. Para ele conhecer o meu apartamento. De boa, né, galera. E ver o que é que está pegando, cara. Porque eu estou devendo aquele rolê com o Luke até hoje, galera. Que eu falei com ele que eu ia chamar ele, mano. Mas não deu, entendeu? Pois é, galera. Eita, olha aí, mano. Olha aí, ó. No episódio passado também tinha uma vaca aqui, velho. E aqueles caras lá do mesmo jeito. Do mesmo jeito, velho. Os caras irresponsáveis, mano. Vou estar dando aquele rolê com ele, galera. Para ver o que está pegando, mano. Ele vai lá em casa lá para a gente trocar uma ideia. Eita, está vindo um carro ali. Para a gente trocar uma ideia marota, galera. Para ver de qual é, mano. Desde já eu já gostaria de pedir a você para estar dando aquele like, galera. Para estar fortalecendo o canal, mano. E você que não é inscrito, está aí no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Se inscreva-se aí para não ficar por dentro dos próximos vídeos aí, galera. E não perder nenhum, mano. Estamos juntos. Então, bora lá na casa do Luke, mano. Que hoje eu vou ver se eu dou aquele rolê com ele de boa, cara. O maluco da Brasília, galera. O meu chegado, velho. Ele deve ter ficado até meio bolado. Porque eu falei que eu ia mexer na Brasília hoje, cara. Hoje não, né? No caso, era ontem. Mas aí não deu, cara. O Luke foi lá levar o carro. Aí agora ele falou que está querendo conversar comigo. Vou lá ver o que é que está pegando. Vou saber por que ele mudou, né, galera. Porque até agora eu não sei por que ele mudou. Luke, assim, tinha muito tempo que eu não conversava com ele, galera. Eu até tinha citado no último vídeo que eu ia buscar meu bolo lá na casa dele. Mas aí, graças a Deus, ele trouxe, né, mano. Me poupou aí uma... Opa, o cara andando com a lágrima disparada ali. Será que é roubado, mano? Deve estar com defeito o alarme dele aí. Vai saber. Eita, o que esse cara está fazendo? Vamos, maluco. Caramba, ó. O maluco virou na frente do outro aqui. Só que esse daí está lentão, velho. Vamos descer aqui, galera. Aí a gente pega a rodovia. Que aí vai quebrar um galho danado, cara. Se você não viu o último episódio, galera. O link dele vai estar aí na descrição para você estar dando aquela conferida lá, mano. E já deixa seu like aí para estar fortalecendo o canal, galera. Eita, mano. Aqui na rodovia hoje está movimentado, hein. Aparentemente está movimentado aí. Mas vamos acelerar, cara. E aqui a gente já vai sair na frente daquele hospital lá de boa. E vai cortar um carro... Eita, o que os caras fez, velho? Que maluco doido. Jogou para cima daquele carro preto ali, ó. Cara doidão, velho. Ah, não. Eita, a gente vai ter que entrar aqui, mano. Vamos entrar aqui, ó. Aí. Rapidinho a gente arruma um espacinho aqui. Está movimentado hoje, galera. Mas esse horário da manhã aí, sempre é assim, cara. Pessoal indo trabalhar, entendeu? Pessoal vem no centro pagar a conta, início de mês. Então, sempre é assim, galera. Mas você vê que o trânsito está até lento, cara. Aqui não compensa nem eu buzinar, não. Ó, a faixa da esquerda aí já está totalmente parada já, mano. Só falta esse cara frear de uma vez aqui, ó. Para causar problema. Cara, que saudade que eu estava do meu pólo, galera. Ele está todo limpinho. O Luke deu aquela lavada nele. Está top de linha e o pólo, galera. Vou passar aqui no canto também, mano. Aí eu faço o que eu vou... Vou fazer o que eu vou virar. Aí, o sinal abriu aqui para eles, mano. Vou vir direto aqui, ó. Enganei geral ali agora. Mas em compensação também pegamos o sinal fechado aqui. Vamos aguardar esse sinal abrir. Galera, para a gente continuar... Abriu, 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 mano. Que sorte, cara. Aí sim, hein. Estamos quase chegando aqui já na casa da tia do Luke, ó. Na minha casa, no caso, né. Beleza. Agora esse sinal aqui, eu creio que a gente vai ter que esperar ele abrir, galera. Caramba, velho. Já são 11h26 aí, ó. Sinal abriu. Vamos embora aqui, cara. Vamos embora. Vai, maluco. O sinal está aberto. Nossa senhora, olha lá. E esses sinais aqui, galera. Esse semáforo só pode ter problema, cara. Eles abrem e rapidinho eles fecham. Olha o Brasília, hein, galera. A Brasília também top de linha, hein. Eita, mais um sinal fechado. Meu carro está fazendo um barulho estranho aqui no pneu, galera. Será que está furado, mano? Furado não está, não. Estou sentindo uma diferença aí no pneu dianteiro. E eu, hein. Caramba, velho. Que sinal que não abre é esse? Aí abriu. Vamos embora, maluco. Olha o que é essa tiazona aí. Você viu a tiazona que está na bra... Opa! Chamar ela na buzina aqui, ó. Ó, ó, ó. Uma mulher fazendo cagada aí. Mano, eita. Não vi a tiazinha ali, ó. Mas não dá nada, não. Estamos chegando aqui já, ó. Só pegar a primeira direita aqui agora que a gente já chega. Só que a gente... Cara, não vou aguardar esse não abrir, não. Vou ir aqui pelo meio, ó. Só ter um pouquinho de atenção, mano. Beleza, galera. Nós já chegamos aqui. Entendeu? Vou estar chamando o Luke aqui, ó. Deixa eu ver se o carro dele está aí, galera. Pera aí. O carro dele deve estar lá dentro da garagem lá, né, mano? Eita, agora ele está morando com a tia dele. Eu vou estar chamando o Luke aqui, galera. Para a gente estar trocando uma ideia, beleza? E assim, se o Luke estiver aqui, eu já volto, galera. Só ficar na guarda aí, beleza? Tamo junto, mano. Aí, galera. O Luke aí, mano. Chamei ele aqui, ó. Ele estava dormindo essa porra. Acordou aí, beleza, Luke? E aí, mano? Tranquilo, cara? Desculpa a demora aí. Não, está de boa, cara. Você me ligou, cara. Falou que estava querendo conversar comigo. Bora dar um rolê aí. Trocar uma ideia, mano. Demorou, demorou. Vamos lá no apartamento. Lá é bom que a gente troca uma ideia. Olha, esse polo seu está chave, hein? Você não andou no polo direito, não, pô? Só para tirar a onda. Só para tirar a onda. Ele está limpinho. Você lavou o carro para caramba. Conservou, mano. Eu tenho que pegar. Eu tive que ir atrás do polo, né? Porque foi difícil alguém me entregar. Ou atrás do gol, né? Não, pô. Tipo assim, eu ligava para você. Seu telefone só dava fora de área ou desligado. E tipo, eu fui lá até conversei com o Pedrão uma vez. O Pedrão estava lá na oficina. Você está com aquela oficina ainda? Então, mano. Praticamente está quase falida, cara. Caramba, velho. O que você está arrumando? É, mano. Estou me enrolando as dívidas aí. Bem complicado, mano. Teve aquela situação da moto agora do meu irmão que eu vou ter que pagar. Nossa, cara. Não pode fazer muita conta assim, não, pô. Lá eu perguntei ao Pedrão. Você sabe do Luke? Ah, o Luke saiu agora pouco. Aí eu fui na sua casa. Você não estava na sua casa. Eu te liguei também. Você não atendia, pô. Fui lá e falei. Ah, ele vai me procurar. É, mano. É porque o que acontece. Meu telefone estava ruim, na verdade. Não estava. Ele está ruim. É meio complicado, né? Entendi. Tanto que no dia que você trouxe o polo para pegar o goleta. Eu tinha que mexer numa Brasília. Você até viu que eu estava saindo na hora que você chegou, entendeu? Aham. Estou ligado. Eu falei. Você quer saber? Eu vou dar um rolé nesse polo que eu estava com saudade dele. E vou ligar para o cara e falar que não deu para me mexer na Brasília. E depois eu mexo nela. Aí o cara deve ter ficado até bolado. Só que eu não fui mexer lá, não. Estou ligado. Estou ligado que o polo para você é igual o goleta para mim, mano. Nossa, velho. Eu gosto desse contorno. Eu vou fazer esse contorno aqui. Eu estou morando aqui agora. Quando você veio aí, eu estava morando na outra casa, não é? Isso, isso. Estou morando aqui agora, velho. Aqui agora. Está fixo aí agora. Agora eu estou fixo aqui, entendeu? Porque eles mataram três pessoas lá na minha casa. Eu cheguei a te falar isso aí, né? É, eu sei. No dia mesmo você me ligou lá e comentou comigo. Eu fiquei até meio bolado também, cara. Pois é, cara. Aí eu sei lá. Eu fiquei meio... Não tive coragem de dormir lá, não. Meu tio está ficando lá na minha casa agora. É, mano. Ainda bem que você não estava em casa, hein, cara? Nossa, cara. Mas na hora que eu cheguei, havia a rua toda cercada, entendeu? Galera, tanto de polícia, um tanto de gente curiosa lá. Aí eu falei, o que aconteceu? Na hora que eu entrei, que eu vi aqueles caras lá então, mano. Vamos subir lá, vamos subir lá. Vamos lá, vamos lá, mano. Eu entrei, que eu vi aqueles caras lá então. Você está ficando é doido. Eu vou ser sincero. Eu não sei nem qual seria a minha reação, mano. Nossa, é, mano. Você só parou dessa comigo. Está osso, velho. Vamos subir lá, mano. Vamos trocar uma ideia lá. Aí, mano. O apartamento que eu comprei aqui é bem top. O que você achou? Pô, mano. É... Granfinha, hein, cara? Lá, mano. Graças a Deus a oficina está rendendo uma grana top lá para mim, cara. Está dando muito movimento. Eu estou com três funcionários. Estou um... Olha aqui essa vista daqui, mano. Nossa, mano. Laboral. Isso aqui acho que é o meu sonho um dia, quem sabe, hein? Não, se Deus quiser, você consegue, pô. Eu estou com três funcionários, pô. Estou com o João Marcos lá na oficina lá da rodovia e estou com dois funcionários aqui nessa que eu comprei aqui na cidade, pô. Aham, entendi, mano. E as duas... Senta aí, pô. Senta aí no sofá, hein? Deixa eu sentar. Despecei, cara, o Pedrão, velho. Mas despecei mesmo de coração partido, cara, porque... Ele era gente boa, não era? Pô, demais, cara. Era um cara que eu poderia ficar três meses longe que ele tomava conta da oficina. Acho que até melhor do que eu, mano. Porra, aí sim. Mas a amizade continua, graças a Deus. A gente ainda tem uma amizade boa e quem sabe, agora que eu vim para a casa da minha tia, quem sabe eu não consigo tentar investir em algo. Eu tô ligado, tô ligado como é, mano. Essas coisas assim. Mas o que você arrumou, cara? Você fez alguma conta que você não conseguiu pagar? Você pegou dinheiro no banco? É, mano. Na verdade, eu comecei a gastar aquilo que eu não podia, né, cara? Cara, indo pra bagunça, indo pra noitada, aí acabei gastando o que eu não podia e não consegui manter minhas contas. Quando eu consegui administrar, houve aquele problema lá do meu cartão de crédito, que clonaram e até hoje tá na justiça. Ah, velho. Eu fiquei sabendo que você vendeu ômega. Você tá com moto ou você tá só com goleta? Não, eu tô só com goleta, cara. Eu achei que eu iria vender o goleta, mas como foi presente, eu não desfaço dele, não. Ah, não, aí não, cara. É relíquia, entendeu? Aí não pode vender, não, velho. Mas de boa, velho. Eu vou arrumar alguma coisa aqui pra gente comer, a gente jogar um Playstation aí, cara. A gente ficar de boa, entendeu? Pra isso aí a mente. Eu tinha tempo que eu não te via, cara. Você não atende essa porra desse telefone, cara. É celular de pobre, mano. Demora pra funcionar. Pode ligar a televisão aí, pô. Vou arrumar alguma coisa pra gente comer aqui, pra gente trocar uma ideia, beleza? Tem um vinho aqui, ó. Se você quiser tomar também, caramba. Beleza, mano. Chega aí, experimenta desse vinho aqui. Eu quero ver se tomar esse vinho e não fazer cara feia, pô. Calma aí, calma aí rapidinho, mano. Tá assistindo televisão, velho. Você já tinha ligado, né? Já desligou, já, pô. Televisão aí eu ganhei, caramba. Meu tico me deu. Tá ganhando coisa melhor do que eu ainda. Meu tico me deu, pô. Eu acho que é porque... Aí eu vim aí, ó. Acho que é porque eu tô deixando ele morar lá na minha casa, entendeu? Ah, tô ligado, tô ligado. Aí ele tá de boa. Quero ver se ele não fazer cara feia tomando esse vinho, cara. Vou ver se esse é bom, velho. Tem que ser bom, ó. Aí vai no gole, só no gole, só no gole. Quero ver isso. Caramba, maluco. Se tiver que ficar ruim, vou ficar logo já bem, mano. Eu acho que é porque você já tem cara feia, pô. Ah, é isso aí, tá vendo? Vou preparar uma coisa pra gente aí, mano. Vou tomar até mais uma aqui agora. Aí, dá uma só aí sim. Pode ficar de boa aí. Galera, eu vou reformar alguma coisa aqui pra mim, mas o Luke tá comendo aqui, galera. Já, já eu volto, beleza? Mas é assim mesmo, mano. Rapidinho você dá a volta por cima aí, mano. Você sai dessa crise, entendeu? É, mano. Tô ligado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Aí, chega aí pra você ver aqui, cara. O computador aqui que eu tô mexendo nele agora. Olha aí, tá top, não tá? Pô, mano. Caramba, hein. Duas telas, mais um notebook ali. É, cara. Ficou show de bola. Esse telefone aí, ó. Eu deixo ele no mudo, tá ligado? Tem essa luzinha aí. É porque tem chamada. Mas vamos lá, cara. Você já deve tá cansado. Já eu vou te levar lá na sua casa, mano. Vamos lá. Beleza. Mas se você não quiser levar, não tem problema não, mano. Não, cara. Vou te levar lá, pô. Aí, vão lá, vão lá. Você é doido, cara. Eu não animo, não. Se um dia você me chamar pra ir na sua casa, você me trazer de carro e você acha que eu vou querer voltar a pé, você vai me levar de novo, pô. É você que me trouxe. Ué, mas por quê? Caramba. Eu te trouxe, eu vou lá te levar lá, caramba. Entra aí, caramba. É, mano. É, esquenta a cabeça com isso não. Lá é meio barra pesada, mas já tô ligado com a galera. Aquela área lá é meio barra pesada? É. Ah, mas tá de boa. Vambora, mano. Vou te dar uma carona lá rapidinho. É, mano. Aqui, ali a gente tem que andar com um pouco de cuidado ali, porque vai ficando de noite assim, mano. O lagulho vai ficando meio doido lá. Aí, cara. Eu vou ver direitinho aquele assunto lá da oficina, pô. Qualquer coisa, se der, você entra junto comigo, entendeu? Ah, mano. Eu vou assim, deixa eu me adaptar aqui na cidade, na casa da minha tia. Aí eu tentar me organizar. E a gente vê o que a gente faz, pô. Tô ligado, tô ligado. Cara, mas não tava mentindo. Eu não sabia que aquela moça era sua tia, cara. E tem o quê? Tem um... É, velho. Tem quase uns sete meses que ela mora de aluguel ali já, velho. Nossa, mano. Eu vejo como é que é coincidência, cara. Nossa, você vê muita coincidência, cara. Você também nunca comentou nada, pô. É, mas como é que imagilar, né, mano? Não tem nem como imagilar. Ah, eu tô ligado como é que é. Aí, cara. Você tá a maior pata no videogame, velho. Você perdeu tudo. Não ganhou nenhuma, caramba. Ah, mano. Tá ligado que eu tô na situação que nem videogame eu tenho. Você é viciado, pô. Ah, sai fora, pô. Não tem tempo pra ficar jogando isso, não, caramba. Não tem, não, né, Lu? Se não tivesse, eu tava viciado desse jeito. Lógico que não. Eu fico o dia todo na oficina, pô. Tem aquela Brasília lá que eu te falei pra mim. Tá mexendo, entendeu? Tô ligado, tô ligado. Olha a XRL, cara. Deu até saudade da minha XRL, mano. Tô top, hein? Eita, velho. Pera aí. Aí, Luca. A XRL tá aparecendo a minha, hein, Luca. Deixa eu virar aqui, velho. Retorna aí. Deixa eu só deixar esse cara passar aí. Tá aparecendo a minha. Olha, se liga na placa dela. Vai, vai, vai. Olha lá a placa dela. Ih, mano. É mesmo, hein, cara. Aquela moto é a minha, velho. Se ligar do lado daquela vez que a gente subiu lá, aparece mesmo. É, corre desses caras aí. Vamos lá conversar com eles lá. Vamos lá. E aí, maluco. Beleza? Essa moto aí é minha, mano. Como assim, cara? Essa moto por quê? Essa moto é minha, cara. Eu fui roubado na rodovia esses dias. Olha a placa dela aí. Essa moto é minha, ó. De nada. Essa moto não é sua, não, cara. É lógico. Ai, 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 Luke. Luke, porra. Que isso, mano? Que isso, cara? Para, maluco. Essa moto é minha. Pega o carro, pega o carro, Luke. Pega o carro. Entra aí, entra aí. Bora, bora, bora. Caramba, velho. Velho, o cara me deu um soco na cara, velho. Desnecessário isso aí. Cara, que sujeira, mano. Ele reconheceu isso, velho. Ele reconheceu. Eu ligo pra polícia, hein, Luke. Ligo pra polícia. Vou ligar, vou ligar, vou ligar aqui, mano. Caramba, velho. Encorta, maluco. Encorta a moto, porra. Encorta, encorta. O que você acha, Luke? Caralho. Eu bato nele ou não, Luke? Bota. Não, não. Caramba, velho. Bate não, mano. Bate não vai acabar com a sua moto, cara. Velho do céu. Eu não acredito que eu encontrei minha moto não, velho. Velho. Ah, que tá sem saída, Luke. Aqui não tem escapatória mais, não, mano. Tem escapatória mais, não. Não tem escapatória mais, não, cara. Eita, eita. Bora, bora. Calma, calma, calma. Para aí, maluco. Eita, abaixa, Luke. Ele tá atirando, tá atirando. Abaixa, Luke. Abaixa, abaixa, abaixa. Caramba, velho. Tá pegando tudo no carro. Tá pegando tudo no carro. Tá de boa, hein, Luke? Tá de boa? Tá tranquilo, tá tranquilo aqui. Caramba, velho. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Caramba, velho. Agora eu tô com medo de ir atrás dele que ele tá armado, Luke. Calma aí, velho. Segura, segura. Que inteira, mano. Velho, furaram o meu carro todo, Luke. Olha aí, velho. Eita, e eu tô com esses malucos aí, ó. Calma aí, cuidado com esses malucos aí, cara. Esse cara foi atrás dele. Nossa, mano. Luke, velho. Cara, eles não eram daqui da comunidade, não. Os caras que estão indo atrás deles não eram da comunidade. Eu acho que não era mesmo, não, mano. Porque eles entraram nessa rua sem saída, ó. Olha aí minha moto, cara. Olha aí se tá de boa. Olha aí pra mim se tá de boa. Deixa eu só dar um olhar se você tá voltando aqui. Parece que eles correram mesmo, mano. O painel tá funcionando não, hein. O quê? O painel não tá funcionando, mano. Não, não. Caramba, velho. E agora? Dá uma olhada aí. Nossa, mano. Deixa eu montar aí. Velho, furaram o meu carro todo, velho. Furaram o meu carro todo. Prejuízo. Caramba, mano. O painel não tá funcionando mesmo, não. Mas isso é o de menos, cara. Isso é o de menos. Deixa eu só ligar pra polícia aqui, cara. Fica olhando aí, Luke. Vocês não vão botar a cara aí de novo, velho. Liga aí, mano. Liga aí. Nossa, Luke. Caramba, velho. Eu já liguei pra polícia aqui, velho. Graças a Deus eu consegui recuperar a moto, velho. O foda é que o painel dela não tá funcionando, mano. Você olhou? Pô, mano. Eu vi, cara. Mas, cara. Mas é importante, cara. Que tá tudo no lugar. As peças tão tudo boas, mano. Eu espero. Eu vou levar ela... Eu vou... Eu vou levar ela na mecânica. Eu vou dar uma revisão nela direitinho, cara. Pra ver se tá faltando nada. Entendeu? Tomara que a polícia encontre aqueles caras, mano. Na moral. Os caras... Você viu, velho? Eles atiraram pro nosso lado, mano. Viu, mano? Eu vi. Os caras, ó. Vou te falar. Não tava uma brincadeira, não, mano. Se a gente encarasse mesmo ali, eles matavam. Matavam. Não, a gente tem que agradecer a Deus. Porque aquela hora lá, ó. Que a gente parou eles. Aí se eles arrancassem a arma ali mesmo. Pô, mano. Pior que é ver, cara. Pois é, velho. Você me ajuda a levar essa moto lá em casa, velho? Eu vou ir no carro. Leva sim, mano. Leva sim, pô. Beleza, beleza. Então você me segue aí. Eu tô achando que eu vou parar ali no posto ali, pô. Pra abastecer. Entendeu? Tranquilo, mano. Só vou manobrar o carro aqui. Caramba, galera. Ainda bem que eu consegui recuperar minha moto, velho. Tava com saudade já. Só que eu passei aperto. Bora, Luke. Passei aperto aqui, tá? Quase que pega tiro em mim no Luke aí, mano. Os caras atiraram na gente aí. Mas graças a Deus não pegou nada, não, velho. Nossa, mas foi por pouco. Eu tenho medo de alguma coisa acontecer, galera. Vou parar aqui no posto aqui, velho. Que eu vou abastecer. Vou ver se a moto tá precisando também, entendeu? Só esperar o Luke aí. Aí, pode deixar em mim. Vou pedir o cara pra encher o tanque ali, Luke. Porque eu creio que tá precisando, né? De colocar aí na moto e no carro. Mas tá difícil. Com certeza, mano. Nossa, cara. Eu tô tremendo até agora. Você não tá tremendo, não, pô? Mano, se eu fosse mais franjo com o cagulho, eu ia me cagar o todinho. Mas, nossa, os caras, velho. Eu fiquei com muito medo. Não, eu fiquei com medo porque eu tava no banco de trás. Eu sei que tava dirigindo, então. Nossa, mano. O impacto ia ser todo no Nibiria, cara. Você é louco. Mas eu vou te falar. Na hora que a gente parou eles ali, eu tava com disposição pra encarar os caras. Mas na hora que puxou a arma, meu. Nossa, eu fiquei com medo também. Velho, mas é a segunda vez. No dia que eles me roubaram e agora eu ganhei um soco na cara, velho. Você viu lá? É, mano. Os caras não tão pra brincadeira, não. Os caras tão violentos mesmo. Caramba, velho. Mas eu vou ter que ir lá na delegacia. Talvez eu vou precisar até do C, cara. Eu custo te chamar pra dar um rolê. No dia que eu te chamo, acontece isso aí. Tá vendo? É, mano. É porque é isso que dá. O cara, quando ele fica com muito dinheiro assim, aí só atrai gente querendo as coisas dele. Tá doido. Tá queimado, velho. Mas eu vou lá fazer o boletim. Com certeza você vai pedir alguma testemunha, mano. Não, não. Pode contar comigo, mano. Pode contar comigo. Quer tomar alguma coisa aqui, velho? Chega aí pra você tomar alguma coisa. Tá tremendo, pô. Ah, vou... Essa câmera... Vou tomar um refrigerantezinho. Pode entrar lá. Pode pegar o refrigerante lá. Essa câmera minha tá descarregando. Mano, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado, mano. O canal do Luke, o canal do Lucas e o canal do Leandro, galera. Vão estar todos os três canais aí na descrição pra vocês estarem conferindo, mano. Se inscrevam lá no canal dos caras, porque os caras me ajudam pra caramba aí, mano. Os caras são da família, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Mano, salve aí, Luke. Salve aí, galera. Falou, mano. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.